Olá pessoal, vamos apresentar aqui o canal Vida A1. Ela tem 138 mil inscritos, o canal foi feito dia 17 de março de 2016, o canal dela está classificado em B-, ela tem 915 milhões de inscritos, não, de visualizações, perdão. Ela teve nos últimos 30 dias um crescimento de 4,3 de crescimento de visualizações, mas infelizmente a nossa youtuber Vida A1 teve uma baixa muito grande de inscritos que é de 24,1% nos últimos 30 dias, ok? Então, vamos um pouquinho mais para baixo. Ela tem uma renda mensal de 208 euros, que pode chegar até 3.300 euros, mas sabemos que não podemos nos basear nesta base máxima por causa dos impostos, mas sim nessa aqui que é mínima, é o razoável que ela pode ganhar com certeza, isso eu posso garantir. Mas, ela tem mais de 222 assinantes diário e tem mais de 28 mil views por dia. Ela ganha de 6 euros, ela ganha aí por dia de 6 euros, entre 6 a 7 euros por dia e tem mais de 208 euros. Então, a nossa youtuber Vida A1, ela tem uma renda mensal em euros 208 euros. Vamos agora transferir esse dinheiro em euros, bora lá. A cotação do euro para o real hoje custa, cada um euro custa R$ 4,50. Então, vamos colocar aqui, que ela, Vida A1, ela recebe 208 euros, não, perdão, 208 euros, transformando em reais, transformando em reais, trocando o câmbio de euros para reais. Ela aí tem uma renda mensal de R$ 935,15. É uma renda muito boa. Então, vamos colocar aqui, que a nossa youtuber recebe 208 euros, 208 euros mensais, né? 208 euros mensais. Em reais, ela recebe 935 reais e 15 centavos. Boa! Então, fica aqui o nosso esclarecimento. Obrigada a todos vocês, mais uma vez. Inscreva-se, deixe o seu joinha, marque aqui nos comentários, quem vocês querem que eu divulgue aqui, mais alguns youtubers. E é isso!